Vou começar com a Patrícia, uma organização criminosa investigada por furtar e revender peças de veículos. Agora, inclusive, envolve até político na história, né, Patrícia? Boa tarde. Olá, Luários. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo de casa, pois é uma grande investigação, né? Começou em janeiro deste ano e hoje foram cumpridos aí mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. São 16 de busca e apreensão, 4 de prisão, e esses 3 puderam ser cumpridos. Uma pessoa é considerada foragida, esse mandato deveria ter sido cumprido lá em São Paulo. Quem vai dar os detalhes pra gente sobre essa operação aqui é o delegado da Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Veículos aqui do estado de Goiás, né, o Fernando Gama. Delegado, bom dia pro senhor. Conta pra gente como que começou essa investigação, né, e qual o foco dela. Boa tarde. Boa tarde. Essa investigação iniciou-se, né, a partir da apreensão de 3 veículos que detectou-se posteriormente que esse veículo era produto de roubo ocorrido na cidade de São Paulo. Então, a partir dessa apreensão, a gente verificou que esses veículos eram destinados a uma empresa, né, situada na cidade de São Francisco de Goiás. E logo após a apreensão desses veículos, eles ainda teriam abandonado mais 6 veículos que estavam internalizados nessa empresa. A gente conseguiu desses 6, apreender 4, verificando-se também que todos eram produtos de roubo em São Paulo. E, posteriormente, passados alguns dias, encontramos mais 7 veículos aqui no Galpão, aqui em Goiânia, também vinculados à mesma empresa. É um grupo empresarial. O grupo empresarial, ele mexia apenas com o setor, com uma área, um grande grupo, inclusive, ligado ao Aluares, pontuou aqui, a políticos? Esse grupo empresarial, ele atua nesse segmento automotivo. Então, tem várias empresas atuando com seguradora, locação, mobilidade urbana. Então, são várias empresas nesse segmento, inclusive, está indo também para a questão de comercialização de peças. Então, esses veículos oriundos de crime, eles vinham em caminhão-segonha, juntamente com veículos adquiridos em leilão. Então, ali eles colocavam uns 30% desses veículos como sendo veículos produtos de crime. Então, essas empresas do segmento automotivo. É uma organização criminosa que a gente vislumbra, uma organização criminosa, está investigando esses supostos integrantes. A questão política, a gente não tem essa informação, se tem algum integrante que participaria da política. Sabe como eles agiam? Se essa empresa encomendava um determinado veículo? Como que era esse esquema? Então, a partir dessa deflagração da operação, a gente vai analisar tudo que ali está para a gente verificar qual é essa relação que tinha. Mas a gente detectou que esses veículos produtos de crime, a gente conseguiu descobrir a pessoa em São Paulo que estava enviando esses veículos para cá. Fizemos a operação lá, realizamos busca e apreensão. Infelizmente, não foi possível prender essa pessoa que está em São Paulo, mas a gente vai analisar todos os materiais para ir para essa fase final da investigação. Os mandados de prisão cumpridos aqui em Goiás. Quais cidades esses mandados foram cumpridos? E quem são essas pessoas? Qual a participação delas? Cumprimos várias buscas e apreensão em Goianesa, empresas. Lá teve a prisão também de uma pessoa, de uma prisão cautelar. E São Francisco de Goiás, no grupo empresarial também, a gente cumpriu busca e apreensão em prisão. E teve uma prisão também aqui em Goiânia. São colaboradores, são os responsáveis, os donos dessa empresa? Quem são? Essas prisões, essas três prisões, são de pessoas colaboradoras da empresa. Inclusive, um sócio da empresa. E chama a atenção que todos os registros, em relação a esses veículos, são de roubo e não de furto. Roubo é quando tem emprego de violência. Chamou a atenção que mais de 90% desses casos foi roubo. Roubo com extrema violência ocorrido em São Bernardo do Campo. Então, a gente vai até investigar para ver se, porque a gente investigou a parte da receptação aqui, essa ligação com São Paulo. Mas, provavelmente, em São Paulo, possa ter vinculação também com esses criminosos que atuam na fase primeira ali, que é roubo e furto. Tem desdobramento? Tem desdobramento. A investigação será aprofundada para a gente trazer mais atores envolvidos. E por qual crime essas pessoas são investigadas, inclusive os donos desse grupo? Será investigado por integrar a organização criminosa, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo. Muito obrigada pelas informações. O Loares, uma grande operação, foi deflagrada hoje 16 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão desse. Desses três foram cumpridos aqui em Goiás. E uma pessoa lá em São Paulo é considerada foragida. Como o delegado falou, vai ter desdobramento, porque é muita gente envolvida aí nessa organização criminosa que é investigada. É, uma dessas grandes empresas fica em São Francisco de Goiás, às margens da Jó 080, uma empresa muito grande. E a pessoa presa lá em Goianésia é pré-candidato a prefeito na cidade, para você ter uma ideia do nível de gente que a gente está convivendo e a polícia está investigando. Ou seja, veículos roubados, tomados em assalto lá em São Paulo, sendo trazidos para Goiás. Ou seja, o índice de furto e roubo de veículos em Goiás caiu, mas a receptação de veículos roubados em outros estados está aumentando de forma assustadora aqui no estado. Obrigado, Patrícia.